Voltando às notícias, olha, em Presidente Prudente, após o adiamento por conta da tempestade de poeira que causou vários estragos, o dia V de vacinação contra a Covid está sendo realizado hoje, até às 9 horas da noite. O mutirão está sendo feito em 8 unidades de saúde. A vigilância epidemiológica ressalta a importância de se fazer o pré-cadastro no site Vacina Já. O plantão é destinado para aplicação da segunda dose em geral e dose de reforço em pessoas de 60 anos ou mais e em profissionais da saúde. Para adultos acima de 18 anos que ainda não receberam a primeira dose, o atendimento será somente nas UBSs do Ana Jacinta e do Brasil Novo, ok?